Os policiais de 100 Londres foram mais ligeiros que comida de fast food botaram a mão em um cara de égua que tocava o terror em uma lanchonete na cidade. A resenha completa a gente confere agora, é na tela. Fred, esse roubo aconteceu no início da madrugada entre meia noite e uma hora da manhã aqui na QNP 34 em Ceilândia. E um detalhe, toda a ação foi a poucos metros aqui da 23ª Delegacia de Polícia Civil. Cerca de 10 pessoas estavam nessa lanchonete quando foram surpreendidas por dois bandidos. Eles abriram a porta e eu já me afastei um pouco, mas ele ainda me empurrou e pegou meu celular que estava na minha mão. E isso eu sentei na cadeira do lado e fiquei esperando só, né, terminar. E assaltou todo mundo e saíram correndo. Essa vítima foi a primeira a ser rendida. Logo em seguida, os suspeitos começaram a abordar as outras pessoas que estavam nessa lanchonete e delas começaram a pegar celulares e também carteiras. Logo em seguida, fugiram. Durante a ação, um ostentava uma arma e ameaçava as vítimas. Falavam para todo mundo ficar quieto, porque eles só queriam celular, só queriam celular e se ninguém reagisse, não acontecia nada. Tudo isso a poucos metros da delegacia, né? Isso, mas para eles não tem mais medo, né? É impunidade. Policiais militares foram informados sobre esse roubo e uma equipe do G-TOP 28 foi até essa lanchonete, conversou com as vítimas, colocou uma dessas vítimas na viatura e começou a patrulhar. No Sol Nascente, na quadra 201, conjunto A, um dos suspeitos foi localizado, abordado e preso. Bruno Fernandes da Silva, no primeiro momento, negou participação no roubo. Só que ele foi reconhecido pelas vítimas e no momento que foi apresentado aqui na 23ª DP, verificando a ficha criminal dele, os antecedentes, foi constatado que contra ele havia também um mandado de prisão por roubo. Bruno foi autuado por esse crime, falta agora prender o comparsa dele. DF Alerta é muito mais conteúdo. FIPE 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 FI